Para marcar o Dia Internacional da Mulher, a Câmara de São José dos Campos tem discutido políticas públicas de proteção e valorização das mulheres. Assunto que foi discutido em uma reunião online com a primeira delegada de defesa da mulher do país, Rosmarie Correia. O convite foi feito pelas vereadoras da Câmara, como parte de uma campanha do Legislativo contra o Feminicídio e a Violência Doméstica, crimes que, segundo as autoridades, cresceram durante a pandemia de Covid-19. Rosmarie agradeceu à Câmara pelo convite e alertou os parlamentares sobre a importância do poder público discutir ações que envolvem a segurança e promoção das mulheres. Segundo ela, uma das principais políticas públicas a favor das mulheres foi a criação das delegacias da mulher, que reforçaram a necessidade de criar mecanismos para oferecer atendimento social, psicológico e jurídico às vítimas de violência. Outro ponto destacado por ela na luta contra o feminicídio é a Lei Maria da Penha. Ainda na conversa com os vereadores, a primeira delegada da mulher do país destacou que o feminicídio e a violência são crimes motivados por ódio e podem ser evitados. Uma das maneiras de prevenir tais ocorrências seria motivando as denúncias e capacitando os serviços de proteção. A preocupação de Rosmarie é quanto à pandemia, já que nesse período os crimes aumentaram, mas em contrapartida as denúncias caíram. Durante a reunião, os vereadores agradeceram a presença da delegada Rose e comentaram sobre os dados apresentados por ela. O vereador Milton Vieira Filho falou da importância do respeito às mulheres e a importância dos órgãos de proteção. Ele também deixou uma mensagem de agradecimento pelo trabalho realizado pela delegada. A vereadora Juliana Fraga também agradeceu a presença e o trabalho da delegada, responsável por várias conquistas para as mulheres. Ela ainda destacou a luta pela delegacia 24 horas e a importância da educação para mudar a realidade da violência. O vereador Zé Luiz destacou a campanha da Fraternidade deste ano, que fala sobre ações para coibir a violência contra a mulher. Ainda sobre o tema, o vereador Rafael Pascucci citou a evolução das leis de proteção da mulher e a importância da legislação ser ampliada. Já a vereadora Amélia Naomi abordou o papel do canal de denúncia 180, que, segundo ela, precisa ser mais divulgado. Ela também comentou sobre o papel do Legislativo na elaboração de campanhas de valorização da mulher. Sobre o tema, a delegada defendeu a importância do Disque 180 e informou que, por meio deste canal, foi constatado que, a cada nove horas, uma mulher é assassinada no país. Delegada Rose ainda pediu maior participação das mulheres na política para que sejam fortalecidas as políticas públicas. Ao final do encontro, o presidente da Câmara, vereador Robertinho da Padaria, agradeceu a convidada e colocou o Legislativo de São José à disposição para debates como este. Legenda Adriana Zanotto